A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 1 a 4 Um dia Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou um de seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezar te dizer, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Escola de oração, Jesus faz isso com os seus discípulos, ele ensina a rezar primeiro rezando. Várias vezes os Evangelhos, de forma muito especial o Evangelho de São Lucas, os Evangelhos mostram Jesus rezando, ele se recolhe com muita frequência para um lugar isolado, para estar com o Pai e o Espírito Santo. Jesus é Deus. A oração é a linguagem da trindade. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós rezamos, estamos penetrando naqueles átrios sagrados da vida da Santíssima Trindade. Temos comunhão com Deus, temos um relacionamento aberto com Ele. Mas é preciso aprender a rezar. E no aprendizado da oração, nosso Senhor nos leva a chamar a Deus de Pai. Este é o ponto de partida da oração autenticamente cristã. Uma confiança absoluta na paternidade de Deus. Uma abertura total na certeza de que mesmo quando parece estar distante a presença de Deus, Ele cuida de nós, Ele olha por nós. Ele conduz os nossos passos. Mais cedo ou mais tarde, perceberemos os rastros, os sinais da sua presença que cuida de nós. Deus é Pai. Deus é nosso Pai. E no Filho, amado que Ele enviou, nós também nos tornamos filhos. E nós aprendemos a agir como filhos. E pedimos ao Pai do Céu as coisas mais importantes, que a vontade dEle se faça, que venha o Seu reino, que nos dê o perdão, que nos dê o pão de cada dia, o pão para o corpo e também o pão para a alma, que nos livre do mal, que nos livre da tentação. Que bom saber que o Pai Nosso, que nós pronunciamos todos os dias, assim espero, seja a oração de referência para a nossa existência. Quem reza o que se encontra no Pai Nosso, tem oração cristã. Quem se afastasse do Pai Nosso, se afastaria da oração propriamente cristã. é a palavra de vida eterna. E SPIEN которое se encontra no Pai Nosso, número 4 Legenda Adriana Zanotto